Oi velho, tudo bom? A gente está aqui em Olive Branch, no Mississippi E a gente quer te desejar parabéns pelo ateliê novo Te desejar boa sorte aí Que tudo seja maravilhoso E a gente já viu que está muito lindo aí E assim que a gente estiver de volta a gente pode ir visitar, tá legal? Parabéns e tudo de bom! Saudade! Boa sorte e beijos! Beijos!